Fala galera, meu nome é Renner, eu sou um dos professores responsáveis pelo desenvolvimento dessa planilha e hoje eu vou estar fazendo um pequeno tutorial explicando um pouquinho sobre essa planilha de recomendação de adubação e calagem. Ok? Então, primeiramente você vai ter essas sub-abas aqui embaixo, que é a aba geral, aba de análise de solos, aba de recomendações 1, recomendações 2, observações, instruções e a bibliografia que foi consultada. Mas primeiramente a gente vai iniciar aqui na primeira aba, que é a aba geral. Primeiro ponto aqui vai estar mostrando identificação e informações gerais. Então, como o próprio nome já diz, aqui você vai colocar a identificação sua, caso você tenha realizado a análise para você mesmo, na sua propriedade, ou então, caso você tenha, você seja um agrônomo, você seja um técnico e esteja realizando para algum cliente seu. De qualquer forma, você vai colocar aqui o nome, seu nome, o nome do seu cliente, nome da propriedade, e-mail, município, telefone. Não é algo obrigatório, mas é sempre bacana essa identificação, até para não acabar se perdendo. Tudo bem? Segundo ponto é esse daqui, total de amostras. Nesse total de amostras, você vai colocar basicamente o número de amostras que foram coletadas para a realização dessa análise. Eu vou estar utilizando como exemplo, uma análise de solo que eu realizei já há algum tempo, é uma análise até um pouco desatualizada, mas eu realizei, estou utilizando ela apenas como um exemplo. Nessa análise, eu fiz seis coletas distintas. Eu fiz a coleta em dois locais, como é possível ver, local 1 e local 2. Em cada local, eu fiz a coleta em três profundidades, na profundidade de 0 a 20 centímetros, de 20 a 40 centímetros e de 40 a 60. Então, como é possível ver, local 1, três profundidades, local 2, três profundidades distintas, o que vai acabar totalizando seis amostras. Baseado nisso, você volta na planilha, total de amostras, seis. Isso utilizando um exemplo meu, né? Caso se eu for apenas uma amostra, ou for dez amostras, aí você vai colocar o número. Nessa primeira linha, aqui está essa divisão em estados, porque ela foi desenvolvida muito, principalmente para agrônomos, para técnicos que viajam muito e realizam em diferentes propriedades, em estados diferentes. Então, realiza, às vezes, uma análise em um estado do Brasil e depois vai realizar em outro estado. Mas, muitas vezes, essa análise é realizada apenas em um estado, em um local. Então, é o exemplo que eu vou estar dando aqui. No caso, esse estado 1, nessa linha, eu vou estar colocando número de amostras 6 também. Por quê? Porque o número de amostras aqui tem que ser semelhante ao total de amostras. Se caso fosse dois estados, por exemplo, aí você estaria colocando 3, 3, ou 4, 2, ou 5 e 1, com a finalidade de estar totalizando seis amostras. Aqui o estado também é algo até indiferente. Basicamente, você vai colocar o estado em que você realizou a coleta. Então, realizou a coleta na Bahia, você vai colocar a Bahia. Realizou em Goiás, vai colocar Goiás. No caso aqui, eu vou colocar São Paulo, onde foi coletada essa amostra. Aqui embaixo, vai ter essa parte aqui, em que você vai colocar, basicamente, quais são as unidades de medidas que foram utilizadas na realização da sua análise de solo. Então, como é possível ver que, por exemplo, potássio aqui, aí você desce aqui, vai estar miligramas, centimol, milimol. Aqui, miligrama, centimol, milimol. Então, usando novamente o exemplo aqui da minha análise, como é possível ver nas determinações aqui, foi feito em milimol. Milimol, milimol. O K aqui, por exemplo. O K aqui está em milimol. Então, no caso, eu tenho que alterar aqui. Eu altero aqui para milimol. E por aí vai. Mas isso vai depender também da forma que foi feita no laboratório em que você encaminhou as suas amostras. Então, aqui eu vou colocar tudo milimol, de forma apenas para exemplificar. Tudo bem? Aqui é o DTPA mesmo, que é o que estava na minha análise. O PRNT, esse PRNT, é o poder relativo de neutralização total. Ele está relacionado ao calcário que você utiliza na sua análise de solo. E o que é o PRNT? O PRNT é o nível de qualidade do seu calcário. Cada calcário, ele se caracteriza por ter um nível de PRNT, mas, basicamente, um calcário de qualidade, ele tem um PRNT por volta de 90%. Então, basicamente, se você não tem muita noção em relação a isso, se você ainda não adquiriu o calcário, se você tem dúvida, recomendo você colocar o 90. 90, que é um número de grande parte dos calcários, eles apresentam isso. Ok? Então, basicamente, nessa primeira página, é isso. Informações aqui e aqui embaixo, que você vai colocar baseado na sua análise. Partiu para a segunda tabelinha aqui, que é a de análise de solo. Aqui mesmo, aí você vai colocar os dados da sua análise. Então, como é possível ver aqui, tem o número da amostra. Nessa tabela desenvolvida, dá para colocar até 100 amostras. E nela, vai ter todas as informações aqui para você ir preenchendo. Não tem muita dificuldade, então, eu vou estar explicando aqui para vocês. Esse argila aqui, a porcentagem de argila, eu vou estar comentando daqui a pouco. Vamos partir já para a parte aqui das informações referentes aos macronutrientes. Então, por exemplo, aqui, macronutrientes fósforo, que é a letra P aqui. Então, você vai lá na análise de solo. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Aqui, o P. Aí você vai andando. Eu vou me basear nessa primeira amostra realizada aqui. Ok? Então, o P. Eu vi que é 57. Então, eu volto lá na planilha. P. 57. Deixa eu dar um espaçamentinho aqui. 57. Agora, o K. Vou lá na análise de solo. Procura aqui. O K. Anda, anda, anda. 3,3. Vai andando lá na planilha. 3,3. CA, que é o caso. Volta lá na análise de solo. Procura aqui. Aqui. CA igual a 31. Aí você vai lá. 31. Ok. E por aí vai. Não tem muito segredo. Você só vai se basear nas informações que está lá na sua análise de solo. E vai preencher aqui. Eu vou preencher aqui com números fictícios. Só para a gente não ir perdendo tempo. Tudo bem? Então, eu vou colocar um 10 como referência aqui. Mas, no caso de vocês, vocês colocam os valores que estão lá na tabela. Aqui eu vou ter que colocar 20. Vou colocar 10. 10. 10. 10. E você vai preenchendo. Aqui, onde está marcando. Apenas Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Essas duas informações são... Você deve preencher somente se a sua amostra for do estado de Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. A realização da análise nesses locais, eles utilizam uma metodologia diferente. E realizando a partir disso, eles contêm esses dados extras. Que é o dado de CTC, de PH 7,0 e de PH SMP. Então, se você for de qualquer outro estado. Por exemplo, no meu caso, aqui está de São Paulo. Você pode estar deixando em branco. Se caso você for... Realizou baseado em uma análise no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí você pode preencher. Aqui, última parte, você vai colocar produtividade estimada. Então, você vai ter que ter uma estimativa da produtividade da cultura naquela área, basicamente. Então, a intenção é fazer um plantio ali de milho, por exemplo. Ou de soja. Então, você tem que ter em média uma produtividade estimada. Você pode se basear nas produtividades dos anos anteriores. Qual que foi a média que foi produzida. Aí você preenche aqui. Caso for a primeira vez que você vai produzir e você não tem muita noção. Você pode estar pesquisando. Na internet, uma média de produtividade por hectare para cultura X. Por exemplo, você estava trabalhando na cultura do milho. Aí você procura lá. Média de quilos por hectare no estado... Por exemplo, no estado de São Paulo para cultura do milho. Aí você se baseia nesse valor e você pode preencher. Caso você não tiver noção nenhuma, né? Mas caso você tiver noção de produção... De produtividade estimada da sua área, você preenche aqui. Vou colocar um valor hipotético também. Vou colocar, por exemplo, 500 quilos. Aí, preenchendo tudo isso, você parte aqui para a porcentagem de argila. Caso você realizou uma análise granulométrica também, uma análise física. Provavelmente vai estar constando lá a porcentagem de argila. Isso vai depender muito do tipo de laboratório. Às vezes a análise ela vem diferente. Mas se for uma análise mais completa, uma análise granulométrica, vai estar lá a porcentagem de argila. Se não, aí tem alguns testes que você pode fazer na sua casa ali. Que você acaba fazendo alguns cálculos para chegar nesse valor de porcentagem de argila. Caso você também não tiver muita noção de questão de porcentagem de argila. E não tiver feito uma análise mais simples. Como, por exemplo, essa análise que eu realizei é uma análise mais simples. Você pode estar estipulando um valor aproximado para essa porcentagem de argila. Então, aqui, por exemplo, o que você caracteriza um solo argiloso? Uma porcentagem para um solo argiloso? Tem que ser uma porcentagem entre 15% e 60%. E um solo arenoso? Solo arenoso é menos de 15%. E um solo muito argiloso é acima de 60%. Então, isso, você vai ter que ter uma noção, mais ou menos, se o seu solo acaba se caracterizando como um solo arenoso, argiloso ou muito argiloso. E você pode estar colocando um valor intermediário baseado nisso. Então, por exemplo, aqui é um solo argiloso. E o porcentagem de argila fica entre 15% e 60%. E você pode colocar um valor intermediário. Pode ser de 40%. Ok? Aí você, basicamente, preencheu todas essas informações pedidas. Baseado nisso, você pode ir para outra guia, que é a guia de recomendações 1. Aqui é de recomendações 1, subindo aqui para cima. Isso, vai ter o número da amostra. Caso você realizou mais amostras e preencheu, vai estar aqui embaixo também. Mas como eu coloquei só uma, vai ter o número da amostra. E aqui vai ter as recomendações de adubação e calagem para o ano 1, ou seja, para o primeiro ano de cultivo. Então, aqui em cima vai ter a unidade de medida, quilos por hectare. Aqui, toneladas por hectare, quilos por hectare, gramas por hectare. Aqui, o nutriente, a recomendação, no caso do nutriente, para ser aplicada. E aqui embaixo, a quantidade, baseada nessa unidade de medida. Então, aqui, o P2O5, que é o óxido de fósforo, qual que é a recomendação? A recomendação é de 20 quilos por hectare. Esse gradual aqui, você pode até desconsiderar. Você pode acabar considerando o total que ele já é, acaba sendo válido, ok? Aqui, óxido de potássio. Baseado nas informações que eu coloquei, eu coloquei valores relativamente baixos, então ele acabou dando valores baixos aqui também. Aqui no caso, ele falou zero, mas dependendo se você colocar os valores, ele vai dar uma quantidade para você. É recomendado em quilos por hectare para você estar aplicando. Enxofre total, aqui, recomendação, 5 quilos por hectare. Aqui, calcário em toneladas por hectare. Aqui está zero também, mas baseado nos dados que você colocar, esse valor aqui, com certeza, vai ser maior. Aqui, em relação aos micronutrientes, boro, cobre, manganês, zinco, vai estar os valores aqui, só tem que se atentar que é em quilos por hectare. E aqui, o último, cobalto, molibdênio. Já esses valores são em gramas por hectare, por isso existe essa variabilidade. Variabilidade, no caso aqui do cobalto, 2 a 3 gramas por hectare. E aqui do molibdênio, 12 a 30 gramas. Ok? Então, basicamente, essa é a recomendação de adubação e calagem para essa amostra número 1, que foi realizada. A partir disso, tem a recomendação 2. A recomendação 2 aqui, são as recomendações de adubação para o ano 2 até o ano 5. Então, a outra era para o ano 1, essa do ano 2 é o ano 5. A gente criou essa recomendação aqui, mas o recomendado é você estar realizando anualmente uma análise de solo. Então, está sempre se baseando nisso daqui, nas informações mais atualizadas possível. Porque cada ano que se passa, com a cultura que você implanta, características climáticas, isso pode ir se alterando. Mas, de qualquer forma, aqui existe uma recomendação sim para você estar utilizando nos anos subsequentes ao primeiro. Ok? Lembrando que aqui em cima tem a identificação também, que você pode estar preenchendo. Aqui tem a tabela de observações. Aqui é caso você queira tirar algumas dúvidas, saber algumas curiosidades aqui, em relação a alguns conceitos. Então, tem observações gerais, itens com observações. Aí você desce aqui, tem adubação foliar, calagem, enxofre, micronutrientes, por exemplo. Adubação foliar. Aí você lê aqui, no caso da deficiência de manganês constatada através do exame visual, indica-se a aplicação de 350 gramas de manganês. E por aí vai. Vai ter uma explicação bem aprofundada sobre isso. E embaixo aqui, observações estaduais, que ocorrem baseado no estado e na característica. Então, aqui está o estado de São Paulo. Vou colocar outro estado aqui. O estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que eu quero ver o item de calagem. Então, ele vai ter uma informação aqui, baseado no estado do Rio de Janeiro, o item de calagem. O item de número de cultivo. No caso, essa observação é apenas para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas aí você vai vendo aqui só algumas observações, algumas dicas aqui. Isso aqui é bacana. Ok? Próxima guia é a guia de instruções, igual eu citei lá no começo. E aqui é a bibliografia que foi consultada. Então, basicamente, é isso. As informações, a análise, em que vai gerar a recomendação de adubação e calagem. Frisando que qualquer dúvida que tenha surgido, qualquer questionamento, vai ter um link aqui embaixo, na descrição, que é o link do nosso WhatsApp. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente, que a gente vai estar buscando ajudar e auxiliar. Tudo bem, então? Então, é isso. Muito obrigado e até mais.